A escolha, às vezes, eu escolho coisas que me permitem falar do que quero, do que é cinema. Eu não lhe permito. E depois é uma devolução de uma dádiva. Ele deu-me uma coisa. Foi importante na minha vida. Não foi só um título? Não. Não era pelo poema extraordinário de amor, de separação, da norma e tran, do desenlace e das frases mais bonitas do país. Há quase uma frasinha que estava lá no meio do poema, que é esta doura portuguesa, tão mansa, quase vegetal, que foi a epígrafa do a Deus português, sobre o luto da guerra. Não é sobre a guerra, é o luto da guerra, é o que fica. E o Onio fez-me uma coisa maravilhosa. Era meu vizinho. Mas eu o conhecia muito bem. A partir daí o conheci. Há pouco tempo que ele foi cedo e ia embora. Mas eu escrevi um artigo, nessa altura, num jornal, que agora foi reposido no Jornal de Letras, é dizer que não tinha dado. É uma dádiva que não tem preço, é dizer que não era, que não tinha roubado. Que ele me deu. Faça o que quiser. Porque eu tinha gostado da conversa acabada. E a partir daí, falámos umas vezes. E, por outro lado, é um vulcão. É um senhor que tocou várias áreas. Não é surrealista só. Foi um bocadinho. Mas é um pós-moderno, anos após o modernismo. Fez publicidades notáveis, crónicas admiráveis, aquelas jornais, contos. E um dos poemas mais belos que há sobre a terra. Eu gosto de encontrar com a língua portuguesa de uma forma... Eu gosto daquela frase da pessoa que toda a gente gosta. Minha pátria é a língua portuguesa. E o Onil é a minha pátria também. E sobretudo porque o filme é musical. As pessoas cantam desde a ópera, coisas populares. Mas mesmo quando é dito, é música. Quando não há música por trás nem pela frente, é música aquilo. O texto dele. E o Onil é um escritor que se deve ler em voz alta. É diferente. E eu gosto muito de uma frase que eu defino, que é o erudito e o popular juntá-los à procura do belo. Isto é uma grande coisa. E depois, o indie é engraçado porque nós estamos tramados com o cinema, não é verdade? As salas são cada vez mais locais de comida, de bebida, de confortabilização de miúdos. E é muito estranho. Se reparares, os miúdos hoje já têm medo do Acran. Estão nessa sala, à primeira vez, e no iPhone. O Acran para eles é um iPhone. O professor escreveu uma frase uma vez muito bonita que é porque o espelho não é alma humana. Ou seja, uma pessoa está convencida que é uma coisa para o espelho e não é tão bom de modo que pensa que é. Mas o iPhone destruiu a humanidade porque instituiu uma coisa que é individualismo. Pessoas sozinhas, virtuais, tudo virtual. Não há... E o Zé Crans deixa as salas... É terrível. Tenho de dizer, aqui nestes festivais, no indie, ainda se fala de cinema. O Acran é visto como uma festa, uma celebração, gente, mais, menos, não sei o quê. Mas ainda há... Nas salas isto está complicado. Um anel de brasão, senhor Nildo. Preciso da máquina de escrever e de dinheiro. Um povo inteiro à espera de ver... Irene, Irene, sirva leite-creme. Não sei para onde fugiu a sardinha É o peito que esconde, ó Mariazinha Sobretudo que é preciso dizer às pessoas que o cinema é um espetáculo. A verdade o cinema está nos espectadores. É o que as pessoas sentem que estão chateadas, estão contentes, ficam inquietas, ficam eufóricas, qualquer coisa. O que se passa ali é tudo falso. Atrás. Quantos personagens eu matei nos filmes? Estava um café com eles. É tudo mentira ali atrás. O que é verdade é isso. E depois há uma coisa que eu procuro há uns anos, há uns anos esta parte, quer dizer que o texto, se não for adulterado, é mais verdadeiro que a imagem. O texto é do Anilo, o texto é da Agostino, o texto é do Pessoa, o texto é deles. Eu faço o que é o que se deve fazer no cinema. O cinema não gosto de metáforas, gosto de metonímia. O cinema é metonímia. Sessões de ideias. A ideia da morte, a ideia da rua da escola politéria. É uma ideia, porque não é. É papelão. E é preciso dizer assim. Isto é um espetáculo. Agora vamos ao cinema. E o Anilo permite fazer uma coisa, que é pensar o cinema. Também. É porque é que eu fiz plano de sequência. Quer dizer, eu venho de um filme mais preto e branco, decoupado, um romance mais lineado, o Saramago, apesar de serem mortos e vivos. É possível fazer exuberante de cores e de música, de festa. Porque o Anilo era isso. A ideia da bohémia, da noite ser melhor que o dia. Também sentes alguma afinidade? É, sempre que eu vivo de noite também. Não gosto da manhã. Magou os meus olhos. Gosto da tarde e noite. Este filme foi filmado tarde e noite. E foi filmado num estúdio, porque... Num armazém, nem é um estúdio. Porque foi num tempo de Covid. Muito duro. E todos os dias ficaram funchados, os meus atores figurantes, a equipa técnica, o nariz, e não sei o que. Médicos, enfermeiros, todos os dias. Tive sorte que não houve nenhum caso. Estava abençoado. Mas é uma coisa dura. É difícil. Andava-me sempre do mar, só tia-nos para a representação. Mas depois disse assim, não, isto é um filme feito hoje, não um filme da época. Portanto, acabei com uma transe com máscara. Estou a dançar. É hoje isto. E, portanto, é uma... É a bohémia dele e é a minha. Eu gosto de Lisboa, o que não gostava. Agora, ele, pronto, comia demais, bebia demais, fornicava demais, com dizera tudo demais. Eu bebo menos, como menos, fornicamente menos, se calhar, não sei o quê. Mas gosto da noite. Na noite, para mim, é o espaço. E gosto da, sei lá, da descrição. A ideia do plano de sequência é a ideia de respeitar o texto. Fazer movimentos, andar atrás daqueles textos. Já há textos que são integrais, como o Adelso Português, a Feira Cabrisa Baixa, e outros são colados. E a ideia é de respeitar aquilo, respeitar o que ele escreveu. Eu não escrevo. Era o que faltava, era o Bonil. É o corte e colo. E, pronto, depois roubei umas coisinhas. Trabalhei com a Maria Antónia, que foi a biógrafa, para ter umas ideias, mas sem se arreparares, por exemplo, as Trezes, as Susanas, as mulheres todas. Não têm apelido. Não é ninguém. São mulheres. E pronto, não posso, sei lá, como é que chama Amitó, não é Medelgado. É uma ideia de Amitó, não é Medelgado. A minha, afinal, quer que do Porto Leirinho, não tenha nada a ver com a Teresa Patrícia Gouveia. Mas é. São ideias daquilo. A Inês Castoré, a Norma Mitrani, não. É uma ideia de Norma Mitrani. E depois há muitas coisas que vêm do cinema, que eu gosto cada vez mais do Bunuel. Parecia que era uma coisa... Não é bem surrealismo. É outra coisa. É para lá. De onde é que vêm os carneiros? Do bem o Exterminador. De onde é que vem o plano final das mulheres avançar sozinhas sem dizer nada? Do Fantasma da Liberdade. Dois ao Nilo e mais. A ideia da Carol Boquê, da Angela Molina, ao Escrito do Desejo. Isto é uma coisa que tem a ver com o cinema e tem a ver com um pensamento, com uma ideia. O Bunuel não há ideias também. Aquela brincadeira com as fotografias abstratas. O O'Neill aparecem fotos porno e não são. São fotografias abstratas. Também vem do Fantasma da Idade, que é uma criancinha. Que andas a coisa depois do bem. São paisagens. Portanto, é perturbar as pessoas. E o O'Neill, não gosto de filmes de consolação, que resolvem coisas. Eu gosto de filmes de inquietação. E aquilo inquieta um bocado. As pessoas ficam, o que é isto? Não sabem onde é que vem. Nunca tinha filmado com um drone. Filmei com um drone. É a minha vida, a primeira vez. Pronto. Para ter aquele plano assim, mostrar os dedos todo vazio, papelão, uma rueda pintada. É. Agora, o texto é verdadeiro. Ou seja, eu respeito aquilo. Não se pode alterar a pessoa, nem a Agostina, nem o Fernando Mendes Pinto. São os textos dele. É o plano de sequência e uma ideia de respeito do texto. Com a palavra como matéria e o texto como personagem. A personagem principal não é o O'Neill. É o texto dele. E aí pode-se fazer. As pessoas dizem, ah, eu não posso filmar o 16. Ah, posso, posso. Não se pode filmar nada. Pode. Como demais, bebo demais, gasto demais, fornito demais. É o céu ou o inferno. Nada de purgatório, pacífico, seguro, confortável. Prefiro-lhe. Estourar a definhar. Você não tinha género. Tinha número. A mulher, não. As mulheres. Todas as mulheres. Os poetas deste país têm muita saída. Eu aprendo muito com as pessoas novas. Eles ensinam-me coisas, por exemplo. Nós, sim, nós somos vampiros. Roubamos. Roubei a Marantona. Roubou o meu filho. Quando a ideia dele é melhor que a minha, claro que vai a dele. Ou do eletricista, ou do... Por exemplo. Eu não tinha feito este filme sem a qualidade do João Ribeiro. Fazer aquela fotografia de fim de tarde. Aquilo nem é noite nem é dia. É uma coisa de fim de tarde. E do Maquinista, e da Silvia, e da Cláudia. O cinema é uma coisa coletiva. Não é pintar sozinho. A ambição era essa. Não é compor sozinho. Mas o cinema tem aquele pecado original que tem de contar qualquer coisa. Tu choras com as riscas do roto. Não está lá nada. Uma pessoa chora ouvindo a dor de canfonia do Schoenberg. Não está lá nenhuma história. E, portanto, o cinema é difícil chegar lá. Mas eu tento a abstração. A palavra matéria e o texto de personagem. E depois os atores trazem coisas. E a nova geração, que é engraçada, não é o meu filho. O meu filho é mais estranho porque é um cinéfico e gosta de tudo. Mas os novos hoje que fazem, miúdos com muito talento, falam muito deles. Ao invés de filmar de nós. Eu nunca filmei de mim. Nunca falei de mim. Não quero. Quer dizer, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a vida. Sei lá, só o Nilo estava a rir-se quando escreveu A Deus Portuguesa e estava a chorar quando escreveu A Feira Cabis Baixa com a Comédia. Portanto, o interior não se sabe. Se sabe sobre o exterior. É uma maneira como se pega numa chave, é uma maneira como se roubar a marmelada à mãe, cortando a parte de baixo e trolendo a tapar. Os gestos eu conheço. O interior não sei. E é uma ideia do recente senhor americano que é o interior, que é uma coisa que me aborrece. Os problemas das pessoas. De uma pessoa, não. O problema é de toda a gente. Somos absolutamente lamoral. Nenhuma noitada deve ter tal duração que possa prejudicar a realização de noitadas posteriores. que bela noite ordinária que eu passei. O espelho velou a alma humana, não é? E o alho fora destregou a humanidade, não é? Não é, sério. O ser humano, a vádiva, o conjunto, o grupo. E hoje há muita coisa do individual, a competição. Eu sou melhor que os outros. Eu sei. Muitas certezas. Eu tenho cada vez mais dúvidas. As pessoas têm certezas. E discursos de ódio. E discursos de insulto. Agora, é evidente que isto é uma invenção maravilhosa. Tu podes ir à biblioteca do congresso. Tu podes ir a qualquer coisa. Mas tem um problema, por exemplo. Acabam com as discussões. As pessoas começam a discutir. Já não discutem. Vão ao Google ver quem é que tem razão. Em 30 segundos. Isto é uma parvoiça. Portanto, a fala, a leitura, a não sei o quê, Há um afastamento das pessoas novas da leitura. Eu gosto da frase do Seneca. Ao Lúcio, que era um menino, porque ele estava apaixonado também. Uma criança. Roma. Dois mil anos. Lê, Lúcio, lê. A leitura aumenta a inteligência. Mas as pessoas leem pouco. E veem pouco. Então, achas, bem. As pessoas têm horas numa fila para ir a uma exposição. E depois chegam lá dentro e tiram uma fotografia ao quadro de costas. Portugal falam-se a si próprios com o quadro nas costas. Mas não é uma casa portuguesa. Há dois ou três anos, fui ao Museu Reino Sofia, a Espanha, para fazer um filme. E fui ver a Garnica. Tu olhas para a Garnica e choras. Está tudo de costas. Tira-te por uma fotografia assim, pronto, com a Garnica. Ei! E o cinema hoje está com um perigo de coisa, porque deixou de ser, passou a ser a história só. Minha narrativa da história. E não é o modo que me se filma. São muito iguais, todos parecidos. Eu gosto mais do Roma do Felino do que do Mocitano. Não é? Eu gosto mais… Essas coisas, não é? Um é coletivo, outro é individual. Não é? E gosto mais de coisas que dizem respeito a toda a gente. E os miúdos deixam de ter trabalhos em conjunto e grupo. Faz-se. O cinema é grupo, não é? Mas eu tenho medo do que se está a passar. Do que… Do abandono da história do cinema. O abandono da história da pintura, o abandono da história de Portugal. O abandono. As pessoas… Fiz um filme, mas mesmo, muito engraçado, pequenino. Que roubei uma frase ao Faulkner que é Sem memória existe. E sem memória isto não vai lá nenhum. Se fores preso, camarada, a luta que travas não termina. Frente ao inimigo, em caso de prisão ou em qualquer outra circunstância, terás de pôr à prova a tua honra desde homem e a tua firmeza de comunista. Para ti, permanecerá sempre clara a tua superioridade moral sobre os inimigos. Muitos camaradas nossos foram selvaticamente torturados. Os pacamentos mortais… O jovem cunhal é outra vez. Houve uma investigação. Houve uma investigação grande. Eu, por exemplo, não gosto daqueles documentários que têm entrevistas e depoimentos. Pessoas a dizer bem. Gosto de atores. E, portanto, aquilo é meio ficção, meio documentário. E o cunhal permitiu isso. O Pacheco ajudou, claro. Pacheco Pereira. Fui à efêmera várias vezes. Aprendi uma frase muito bonita que é só duas pessoas quarenta no século XX em Portugal faz-se salazar o comunista cunhal. Porque não mudou. Pronto. Ele ensinou-nos a coragem. Uma ideia de coragem. Que é uma das coisas fundamentais da vida. Ter coragem. E escrevi um texto muito bonito. E foi um agitador inacreditável. Foi um agitador de… Na abertura lá do filme eu disse ao Partido Comunista… Agora fui do Partido Comunista. É sério. Nunca fui. Mas o Portugal era pior sem eles. Isso não é grande coisa. Mas sem eles ainda era pior. São pessoas de luta que lutaram pelos trabalhadores, que lutaram pelos direitos dos outros. É evidente. Depois há erros. Eu lembro no 25 de Abril as pessoas que se manifestavam. Direito à habitação, à saúde, à educação… E depois passado um ano era… Nós não queremos perder o poder de compra. Nós não queremos perder o poder de compra. Todos os desejos sociais e de humanidade passaram a ser para o consumo. Isto é o triunfo do modo de vida americano. Não é? O individualismo, as pessoas sozinhas… Quando apareceu a televisão, matou-nos um bocadinho o cinema. Mas ainda se via um conjunto, ainda se conversava e tal. Depois cada um tinha a televisão no seu quarto porque os programas eram incompatíveis. Agora nem televisão tem. Computadores. Depois nem computadores. Iphones. Quer dizer, passou a ser o domínio do individualismo. Do eu. É evidente que podes dizer assim também, mas as redes sociais também ajudam as movimentações. e manifestações… Não é bem assim. Aquilo é… Há muita manipulação. Há muita… Há pessoas que controlam isto e que os algoritmos lixam-nos à cabeça. Não há… Não há… Não há verdade nisto. Portanto pode ser… E uma mente repetida cem vezes é uma verdade. Se fores preso, camarada, tu sabrás vencer as estruturas e as horas difíceis nesse novo posto de luta. Tu sabrás honrar o teu nome de comunista. Não esqueças nunca, camarada, que lutas pelo mais belo ideal da humanidade. Que a causa que defendes é a causa de muitos milhões de camaradas teus espalhados por todos os países da terra. A tua causa, camarada, é a causa dos trabalhadores de Portugal e de todo o povo. São pessoas que ganharem aqui e ainda teremos… Este ano anda para sol. São 100 anos do Saramago, portanto vou à boleia. E é uma coisa que eu gosto, não os filmes que eu faço, é que envelhecem bem. Sabe porquê? Por causa da sinceridade com o que eu filmo. Eu não filmo para ninguém. Fumo o melhor que sei. E depois mostro. Quero mostrar a muita gente. Mas não faço. Para. Faço. A ideia do fazer é mais importante do que a direção das coisas. O cinema não é propaganda. O cinema não ensina nada a não ser cinema. Mas é bem inquietado. E esta história… O Saramago está a começar a rezar outra vez. Estive na América Latina, em Bogotá, em Uruguai, na Argentina, não sei o que. Porque eu sei o Saramago. É Paris, Nova Iorca, não sei o que. Vai funcionar. E gosto do filme. Mas não tive certeza… Estive a ver os tempos difíceis já não meia há muito tempo que a recuperar uma cópia. Bom, é um filme do Carasso. Ele foi feito há quase 40 anos. Começa a acabar de levar e não sei o que. Porque são temas sérios. Não são coisas de… Para serem consumidas logo. É para os netos, quando estiveram. Eu acho que vai haver uma reinvenção do cinema português com tudo o que nós vamos ver agora com esta… Mas é… Mas é um problema. É como exibir-la. Como passá-la. O problema é isto. Os festivais estão cheios, muitas vezes… Mas falta a corajoria, não é? Não. Sabe quantos festivais… Ditos arte de ensaio, já vou ao ideal. Passa três filmes por dia, então você vai mudar. O Nimas, um bocadinho, que ele faz retrospectivas, e é um filme do Porto, que é o Nuno Álvares. E acabou. O resto é para comer e beber. Eu não sei fazer filmes onde se come e bebe, quem me dera. Eu ficava rico. Eu não sei. Não sei fazer policiais franceses, comédias espanhóis. Eu não sei fazer. Não sei fazer filmes portugueses. E o nosso cinema tem uma coisa maravilhosa que é… Não é um cinema do movimento, é um cinema do tempo. Não é da ação, é da composição, é da luz e das sombras, é do plano… Não, tem a ver com a poesia, mais. Porque nós, apesar do Saramago e da Agostina e da grande igreja, somos grandes, grandes poetas. Os poetas com temas são maravilhosos. E tem uma razão. Foi um império isto. Os impérios são os mais criados. Já fomos também, metade do mundo. Mas é que ele foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. A Espanha forte atrás, o mar em frente, sentados no café e escadamos poesia. E o meu nome vem a seguir? Um dos homens do seu tempo que menos dormiu. Bem mercia isso. Abriu-se então a porta da caixa e saiu uma coisa assim… Não lhe sei dizer, uma coisa em forma de… Assim…